Aí batia o sol, os cristais e o ouro brilhavam tanto, que até dava tontura na gente. Tá, Emília, Emília, chega essa tontura e vamos começar a encerrar. Tá bem, peraí, peraí, agora? Peraí você, peraí. Aí, o príncipe... Meu pai! Ué, onde está meu pai? Ah, eu aqui, eu sou o rei. Meu pai, eu quero me casar. Muito bem, meu filho, então você se casa. Ah, mas acontece que as nossas daqui não são bonitas, nem tem bom coração. Vou sair procurando uma pastora tão pobresinha, mas que tem meu coração. Então vai, meu filho, vai, mas primeiro eu vou chamar a fada do paloço. Fada! Fada! Ah, muito bem. Cadê a fada? Fada! Fada! Cadê a fada? Fada! Sou eu aqui! Sou eu aqui! Fada que da casinha a favor, minha irmã! Eu a favor! Estou eu aqui! Estou eu aqui! Estou eu aqui! Você. Estou eu aqui por aí procurando uma pastora para mim embargar. Então, muito bem, eu vou virar você numa formiguinha. Ai, Lila, virar não vale. Estaria de virar, virar sem graça nenhuma. Mas tem que virar, o príncipe tem que virar. Como é que ele vai experimentar o coração das pastoras? Ninguém pode saber que ela é príncipe, não. Tem razão, tem razão. Então, não transforma em formiguinha, não. Ah, transforma em velho. Porque formiguinha não é importante. Tá bom, em velho, em velho, tem moleque velho aí? Tem, ó, tá junto ali com a pastora. Peraí. 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 Peraí, linda. Lá vou eu andando, lá vou eu andando. Oh, olha lá uma linda pastorinha. O que tem que ter, senhor Sérgio? Quer um pão pra comer? Que eu estou com muita fome. Ah, está com fome? O que tem? Peraí. 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 Obrigado.